A tradicional celebração de Corpus Christi reúne milhares de pessoas. Em diversas cidades do estado, os fiéis preparam tapetes decorativos para a passagem da processão. Em Santana de Parnaíba, os trabalhos começaram muito cedo. Vamos ao vivo até lá falar com a repórter Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. 50 mil fiéis são esperados aqui na cidade de Santana de Parnaíba. E como você mesmo disse, os trabalhos começaram logo cedo. Aqui é o tapete, o tradicional tapete, que já está começando a ser construído. São 850 metros de extensão e 60 quadros. E eu converso agora com o secretário municipal de cultura e turismo, o Daniel Dahrer. Muito bom dia. Bom dia. Cada ano tem um tema para esse tapete. Qual é o tema e como é que ele é construído? O tema é amor à natureza, é amor ao homem, amor aos nossos rios. E o tapete é construído com serragem para dar aquela textura de tapete. Por que essa festa é tão tradicional? É fé dos religiosos, fé dos católicos. E desde 1968 nós fazemos esse tapete aqui em Santana de Parnaíba. Qual que é a programação para hoje? Três missas, umas 9h30, umas 11h30 e umas 15h30 rezadas pelo nosso bispo da diocese de Jundiaí. Também tem a feirinha de artesanato aqui, né? Feirinha de artesanato, a parte gastronômica. Nós temos também a procissão a partir da última missa que encerra esse evento. Quem quiser ficar aqui durante todo o fim de semana, nesse feriado também, como é que estão? Os hotéis, os restaurantes? É, então veja bem, na realidade, essa vinda do turista para cá é bem econômica. Ele vem hoje, faz a procissão e retorna para a sua casa. A gente conversava, o senhor me disse que os docinhos aqui são famosos. Isso, tem o doce de lima, doce de abóbora. A própria população é que vende para os turistas. Muito obrigada pelas informações.